Pessoal ligado no canal da Rádio Coringão no YouTube, se o Corinthians conseguiu esse empate, considerado até heroico pela circunstância do jogo contra o São Paulo, porque a defesa do São Paulo estava levando vantagem sobre o ataque do Corinthians, o ataque do São Paulo estava levando vantagem sobre a defesa do Corinthians, mesmo assim a gente tem que apontar as falhas corintianas, os problemas. E qual é o principal problema do Corinthians? A irregularidade. É um time que joga bem um tempo, mas não joga bem o outro tempo. Aconteceu isso contra Santos, Atlético Goianiense e Racing. Três jogos que o Corinthians caiu de produção no segundo tempo e tomou o gol no segundo tempo. Contra o Santos, contra o Atlético Goianiense, resultados de derrota. E contra o Racing, um gol de empate que acabou sendo o gol decisivo para a desclassificação do Corinthians na Sul-Americana. E a irregularidade do Corinthians é um problema que o Fábio Carilli tem que consertar. Se era um time no primeiro turno que jogava de forma regular, de forma atenta, por que no segundo turno está sendo tão diferente? O Fábio Carilli até disse que o primeiro turno, com aquela campanha invicta, com aqueles jogos muito bons, foi o chamado ponto fora da curva, ou seja, algo anormal. Mas mesmo assim, isso não significa que o Corinthians tenha a incapacidade de continuar jogando bem no segundo turno. Eu acho que no segundo turno, o Corinthians tudo bem teve uma queda de rendimento, considerada até natural pelo técnico, mas não é questão de aceitar essa queda de rendimento e não fazer um esforço para melhorar o rendimento. O Corinthians precisa mais futebol, precisa de mais empenho. Esse empenho veio no segundo tempo apenas. Ou seja, está certo que houve uma mudança de cenário. Antes o Corinthians jogava bem o primeiro tempo e jogava pior o segundo tempo. Agora jogou mal o primeiro tempo e melhorou no segundo tempo, principalmente com as entradas do Marquinhos Gabriel e do Cleisson. E o Fábio Carilli, claro, tem responsabilidade nessa mudança de perfil do jogo contra o São Paulo, mas mesmo assim, eu acho que precisa mudar o quê? A forma da equipe começar o jogo e terminar o jogo. Ou seja, ou começa bem e termina mal, ou começa mal e termina bem. O Fábio Carilli precisa primeiro dar um jeito. Ou o Jadson melhora, ou o Jadson sai do time e entra o Marquinhos Gabriel de vez. Não é para o Marquinhos Gabriel ficar só no segundo tempo. E o Marquinhos Gabriel fez o time melhorar, porque deu mais dinamismo. A gente falar que o Jadson está errando muito, já está virando algo repetitivo e cansativo. O Rodriguinho, por sua vez, que também está muito abaixo, pelo menos ele se redimiu, teve participação fundamental no gol. Por quê? Foi batalhador numa bola que parecia perdida na linha de fundo, que ia ficar com o jogador de São Paulo. Ele roubou a bola e conseguiu o cruzamento para o Romero. E o Romero também, que estava mal no jogo. E o Romero, que a primeira bola que ele acertou, porque ele estava errando os passos e errando as tentativas de colocar a bola na área. Primeiro chute dele na direção do gol, houve o rebote do Sidão. E aí o Clayson, que também é outro jogador contestado, mas que melhorou muito o sistema ofensivo do Corinthians, deu uma melhoria na equipe. Por isso que eu acho que o Fábio Carilli está fazendo a equipe melhorar no segundo tempo, como ele fez contra o Vasco quando colocou o Marquinhos Gabriel, mas ele precisa agora fazer a equipe voltar a ter a regularidade, acertar talvez aí a mudança na escalação inicial da equipe, já pensando no jogo contra o Cruzeiro da próxima semana. E aí o Corinthians volta a ser aquele time dominador do jogo, dominador tanto no quesito tático, quanto no técnico, e quanto principalmente no psicológico, que ultimamente não está lá essas coisas. Deixo aqui meu abraço para vocês, próximo vídeo na segunda-feira, após o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro. Esperamos no próximo vídeo falar bem. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.